A chuva veio forte ontem à noite em Franca e causou muitos, diversos transtornos. Os córregos da cidade transbordaram, o que causou diversos pontos de alagamentos. Em Restinga, um rapaz foi arrastado pela força da água e, infelizmente, está desaparecido. O vídeo feito do alto de um prédio mostra um posto de combustíveis na Avenida Ismael Alonso e Alonso, totalmente tomado pela água. O alagamento chegou a invadir a loja de conveniência e pegou clientes e funcionários de surpresa. No estacionamento, a enxurrada, por pouco, não invadiu os carros. O motorista que passava pelo local ficou surpreso com a cena. Olha o posto, o posto de gasolina como ficou, o Select. Dá pra acreditar, galera? Virou um rio, não tem como entrar. Olha isso. Na Avenida Miguel Sábio de Mello, o entregador de comidas tentou passar pelo alagamento e acabou caindo. Por pouco, o rapaz não foi atingido por um carro que vinha logo atrás. Um homem que estava no posto de combustíveis aparece para ajudar o entregador. Na Avenida Hélio Palermo, o córrego transbordou e um carro ficou preso no alagamento. O homem está em cima do veículo e populares ajudam no resgate. Ele chega a cair na enxurrada, mas é salvo. A Rio Trombetas, perto da Avenida Antônio Barbosa Filho, também ficou lotada de água, já que o córrego dos bagres transbordou com volume de chuva. Esse motorista chegou a alertar as pessoas num vídeo sobre os alagamentos pela cidade. Gente, pelo amor de Deus, evita as marginal de Franca, cara. Evita. O trem está feio. Olha lá, o carro está só descendo, rapaziada. Teve alagamento também na rodovia Ana Tereza Vilela, que liga a rodovia Cândido Portinari e a cidade de Restinga. O córrego dos bagres, que passa pelo local, transbordou e a enxurrada invadiu a rodovia. Matheus Sintra, de 21 anos, teria sido arrastado pela força da água. Ele estava de moto e voltava da casa da namorada. Imagens cedidas pelo portal GCN mostram a moto que o Matheus usava e os trabalhos de busca, que foram iniciados ainda na noite de ontem e retomados agora cedo. Então vamos ao vivo até a Franca do Imperador, de onde o Fernando Lima traz informações de momento sobre o desaparecimento desse rapaz levado, infelizmente, por essa enxurrada, devido a essa forte chuva de ontem. As informações de momento, então, com você, Fernando. Olha, André, as buscas continuam lá no local, viu? Infelizmente, o Matheus Sintra, de apenas 21 anos, ainda não foi encontrado. Esta é a última informação que nós tivemos do Corpo de Bombeiros daqui de Franca. Então, as buscas continuam lá no local. Elas, na verdade, tiveram início ainda ontem. Seguiram até por volta da 1h da manhã, mas por conta da falta de luminosidade lá no local, por conta também da forte chuva que cai lá na região, aqui em Franca também. Estas buscas foram encerradas e retomadas ainda nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. Eles seguem, então, fazendo as buscas por Matheus Sintra. Relembrando que ele voltava da casa da namorada dela no domingo e na rodovia Ana Tereza Vilela, quando, infelizmente, ele decidiu enfrentar a correnteza que passava por cima da ponte e acabou sendo levado. Essa ponte fica no córrego dos Bagres, mas a correnteza, infelizmente, acabou levando o Matheus e também a motocicleta dele. Algumas testemunhas, André, contaram para os socorristas que ele chegou a ficar agarrado em uma placa de sinalização, pedindo socorro, mas, infelizmente, eles não tinham condições, não tinham segurança de socorrer, então, a vítima. Então, ele acabou sendo levado, infelizmente. Agora há pouco, eu e o repórter cinematográfico Marco Santana, nós estivemos lá no local onde as buscas estão acontecendo. Nós conversamos com a família do Matheus, o pai, os irmãos, a namorada também está lá no local. A gente nem imagina a sensação de desespero que eles estão sentindo, mas é uma angústia muito grande dessas pessoas. Mas o que chama muita atenção, André, é que, apesar de todo esse sofrimento que eles estão passando, eles ainda mantêm viva a fé de encontrar o menino com vida, viu? Inclusive, nós conversamos com o irmão do Matheus, ele gravou com a gente, disse a respeito de o que move essa fé deles. Vamos ouvir o que o irmão do Matheus disse. Tenho esperança e eu e meu pai já fizemos a nossa promessa de ir para o Aparecido do Norte ainda hoje, se nós encontrarmos ele com vida. E a gente tem esperança e fé. A gente está aqui na guarda e eu tenho certeza que ele está em algum canto. E aí, esperando pela equipe já de resgatar ele, para resgatar ele. Alguns parentes, amigos, vizinhos também fizeram buscas por conta própria. Eles correram ali àquela região, desceram no sentido do rio para ver se encontravam o Matheus ainda com vida. Mas isso não é recomendado pelos bombeiros, porque, olha, André, é um local de muito difícil acesso, viu? É muito complicado acessar este local. O rio, a correnteza ainda está muito forte. Aqui começa a chover, para, chove de novo, chove de uma forma muito intensa. Então, não é recomendado pelos bombeiros que se façam aí buscas por conta própria, justamente por conta da segurança. E falando em bombeiros, nós conversamos também com a capitã Sandra. Ela falou com a gente a respeito dessas buscas que estão sendo realizadas. Vamos ouvir o que ela disse. A gente tem que tomar cuidado, porque é um período chuvoso, então tem risco de mais chuvas. E também pela peculiaridade do local. É um local de difícil acesso, é um local que tem uma correnteza forte. Então, nós temos que trabalhar com cautela. A capitã disse que as buscas não têm hora aí para serem encerradas. Eles seguem, então, essas buscas lá no local. Assim como eu disse, infelizmente é difícil o acesso, é muito complicado acessar este local. Mas a família também segue por lá. O pai do Matheus não quis gravar com a gente, mas ele contou que passou a madrugada lá no local, gritando pelo filho, na esperança de encontrá-lo ainda com vida. É claro, né, André? A gente torce para essa família, para que isso realmente se concretize, que eles sejam encontrados com vida. Os bombeiros disseram para a gente que eles trabalham com todas as possibilidades. Mesmo que eles sejam encontrados com vida ou sem, eles seguem, então, nessas buscas, sem hora, para que elas sejam encerradas. Óbvio que a gente segue acompanhando este caso bem de perto, atualizando para todos vocês que estão em casa, e acompanhando de perto qualquer atualização. A gente volta aqui para informar também mais detalhes na segunda edição do Jornal da Clube. André? Combinado, Fernando. Até a 1h30 estamos no ar, então. Qualquer novidade, linha aberta aí com você. É só nos acionar aqui. Obrigado, Fernando. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.